Olá galera, aqui é o Vinay de Traz, lembrando desse vídeo e dessa vez a gente volta para Pokémon Blue Stars 2, eu também estou aqui E bem, voltamos aqui para a cidade do terceiro ginásio, né, eu já estava um pouco mais avançado Mas eu tinha parado no meio de uma rota, né, eu decidi que era melhor voltar E também eu fiz a atualização aqui da ROM, então temos algumas novidades, né Caso a sua ROM não esteja atualizada, ou seja, não tenha esse NPC aqui na cidade do terceiro ginásio É só ir lá no PokéSaves, o link tá na descrição, e baixar de novo, caso você tenha baixado antes de ser atualizado, né Então, é só baixar lá de novo e trocar a ROM lá, dá para manter o mesmo save normalmente, ok Então, beleza, estamos aqui, e esse cara aqui apareceu e ele vende as Mega Stones X e Y, né E os Pokémon aqui nesse jogo, eles Mega Evoluem permanentemente Ele também vende alguns outros itens, aqui, Shiny Stones, das Crystone e Moon Stone, que é bem interessante também Ah, esse Stone também aqui, para evoluir a Lula Night Deals e a Lula Sanchoel, né, então é bem interessante E, como vocês podem ver aí no layout, temos um novo integrante aqui É esse nosso Mega Pijote, exatamente, bem, eu estava precisando de um Pokémon para Fly e um Pokémon que fosse Mega E ele é perfeito, né, ele encaixa nos dois critérios E ele é um Pokémon fácil de conseguir, né, eu tenho ele lá na primeira rota do jogo Eu peguei um Tailor e Snail Fly, voei para lá e capturei o Pidgeon, né, depois eu solpei ele E ele tá aqui com Wing Attack, Fly, Pick Attack e Send Attack, né Bem, ele tá decente, dá para usar, né Eu quero que ele aprenda algum ataque melhor voador aí, porque ele é um Pokémon mais special Então eu queria ter um Air Cutter, eu acho que é um ataque special, né, seria interessante Ou talvez um Hurricane direto, para apelar já de uma vez, poderia ser muito útil, né Então vamos lá, vamos continuar, vamos tentar voltar para onde a gente tinha parado E tentar chegar na próxima cidade e ver se a gente já consegue ir batalhar com mais um Ginásio, né Vamos ver, eu não sei Mas se for eu quero ver se é algum tipo que a gente consegue ter vantagem, né Porque quando o Ginásio é contra um tipo que a gente não tem como ter vantagem, acaba sendo meio complicado Mas eu acho que vai ser, a partir de agora, as coisas vão ficar mais fáceis Então vamos com o time completo, bem forte E beleza, tinha parado por aqui E vai ser bom, muito bom usar o Ace aqui contra esse cara dos insetos aqui A gente vai poder mostrar o poder aqui do Mega Pidgeot, que é um Pokémon bem legal E bora lá, mano Beleza, foi bem de boa Eita, apareceu o Maracos do nada aqui Beleza, tipo, super aleatório Tá, enquanto continuar aparecendo aqui esses caras, a gente continua aqui batalhando com eles É, usando o Ace, né Enquanto a gente conseguir ter Pokémon que tenha vantagem de tipo É sempre bom Beleza, a gente derrota ali o Sheldon E beleza, voltamos mais um cara ali Tá, que não tem mais ninguém E eu acho que é pra cá, né E chegamos na Flare City Eu não sei se aqui tem Ginásio ou não, né Aqui deve ser o equivalente a Vermilion Então, teoricamente, deveria ter Mas não sei Tá, esse velho deixa a gente passar aqui Aqui a gente não pode fazer nada Não dá pra pular Será que dá pra pular? Não dá pra pular, ok Ah, infelizmente não dá Tá, aqui não tem nada Opa, tem um cara aqui Vamos ver se ele me dá algum Pokémon Fala alguma coisa, sei lá Só faltando Pokémon, tá Ele não faz nada pra gente, não Tá, aqui a gente sai E tem duas casas só Ah, o cara quer me dar um Feebas Eu não tenho espaço Não sei se ele vai aparecer direto Eu acho que não Mas eu não quero um Feebas Eu já usei uma, acho que é na última série Não tem pra que usar de novo Tá, o Tinchar é muito brincalhão Tinchar, beleza Aqui tem mais uma coisa Não Quem é você? Eu entrego a dor de pizza É, eu acho que não Tá, vamos sair daqui E acho que é isso Vamos curar aqui de novo Só por precaução E eu acho que a gente só consegue Entrar aqui nessa caverna Tá Então vamos lá Vamos entrar aqui Ver o que a gente encontra Tem um cara aqui com um Grow Light Ok Tá, o cara usou Pokémon de fogo Aqui parece ser algum lugar de fogo Será que a gente vai encontrar Um ginásio aqui dentro? Será que é um ginásio de fogo? Possivelmente Não duvido A possibilidade é bem grande Tá, mesmo com o Fuso A gente conseguiu acertar o ataque Beleza Quer perder Sandstorm? Não Não precisa E vamos enfrentar o outro aqui também Tá, é mais Pokémon de fogo Então vamos usar aqui O nosso parceiro Ice É, o Aquato aí Eu vou levar todo mundo Numa boa, né De não se preocupar direito Quer perder Flamethrower? Ok É mais forte que o Lava Plume, não é? É Eu vou ensinar Porque nem tem tanta batalha em dupla assim E isso só afeta meu próprio Pokémon também Então é meio perigoso também de usar Tá, ele se matou ali Com o ataque de recoil E beleza Vamos voltar ali pra curar, né Porque também Não vamos ficar indo com o Pokémon com vida baixa, né Tá, então aqui temos dois caminhos Eu acho que é só uma caverna normal Vamos com o Ice na frente Porque Pelo visto vai ter muita gente com Pokémon de fogo aqui E vai ter muito Pokémon de fogo também, né Mas eu já tô decidido ficar com o Magmar mesmo, né Ele vai No nível 50 ele vai voando pra Magmorto Que é bem legal Embora seria bem legal ter um Saleso Mas como eu já tô curtindo usar o outro Eu não vou trocar agora, ok Ok Temos um Pokémon Fantasma ali Que a gente não consegue acertar com o nosso ataque Mas a gente tem Brine com Avalanche também Que ajuda bastante, né Ok Só um Pokémon de fogo Bem tranquilo A gente consegue usar aqui o Brine do Avalanche também Pra dar um Pra dar uma ajuda nas batalhas, né Nas batalhas em dupla E beleza, voltamos ali Podemos fazer aqui Temos um Arcanine em Cauter Não, é só um Pokémon que fica parado aí Temos aqui Crocorock também Bem interessante Mas nem um Pokémon que a gente queira pegar, né Acho que na verdade agora Nosso time não deve mudar mais, né Deve estar Eu quero que esse seja o time final Espero não ter que trocar ninguém, né Vai que em algum momento do jogo Eu acabo, tipo Não tendo coverage pra algum tipo, né E aí a gente acaba decidindo por fazer alguma troca Pra ficar um pouco melhor E chegamos nos 50 E vamos ter aqui a evolução De Magmar para Magmortar Bem legal E... Bom, tem só um caminho pra cá Acredito que a gente esteja chegando no final já Exatamente, estamos aqui E chegamos num lugar estranho Que é um ginásio aqui Aqui é de fato um ginásio, uma caverna Ok Bom, eu vou fazer o primeiro teste aqui Eu acho que eu não vou conseguir passar de primeira Porque eu tô com um pouco PP e tudo mais Mas vamos tentar, né Ok, Infernape vem aí E manda um aquajet Nossa senhora Tá, não O Broca é meio perigoso Eu vou mandar o Ace E mandar o Fly Porque ele é meio fighting, né Então ele tá super efetivo Desavio Flareon Eu vou tentar usar o Broca Porque o Earthquake dele também é super efetivo, né O problema é que ele é meio Steel Então se eles me derem um ataque Pode ser perigoso Mas se eu conseguir atacar primeiro Então tranquilo Tá, o Earthquake é do Xandeduru Ah, acho que vai dar pra levar todo mundo O bom é que o Broca é um Pokémon rápido, né Então dificilmente eles vão conseguir outspidar ele O X-Cadeiro é de fato muito bom Porque ele é rápido e forte Então ele consegue se virar na maioria das situações Porque ele vai quase sempre atacar primeiro E dependendo de quem ele estiver enfrentando Ele vai conseguir derrotar numa porrada só, né Tá, ganhamos aqui o Tempo de Overheat Que é um ataque que não é muito bom, né Porque diminuiu nossos stats Então eu não acho muito seguro de usar Em algumas situações até dá pra tirar proveito Mas aqui no caso eu acho que não valeria muito a pena A gente consegue se virar com o Flamethrower mesmo no Magmar Quer dizer, no Magmorto, né Ele já evoluiu E bem Agora o Velho deve ter saído aqui, né Vamos curar primeiro Calma aí, né Não vamos nos precipitar, né Vamos com calma aqui, né Não vamos sair correndo também Tá, não falei com esse cara aqui Será que me dá alguma coisa? Não, ok E aqui chegamos na rota 11 A gente consegue passar pra cá, ok E tem também ali o Diglett's Tunnel, né Só que não deve ser Ah, é sim, é Diglett's Cave, ok Vamos até o outro lado Só dar uma checada, né Aqui tem Skorup Que é bem interessante, né Drapion é um Pokémon bem legal Então é uma possibilidade aí pra quem curte Como eu não quero mudar de time Eu não vou usar Ah, não tem saído aqui Fui trollado Fui trollado pelo túnel Mas aqui tem Pokémon legal, pô Abra Skorup Bem maneiro, bem maneiro mesmo Mas vamos sair daqui E não tem Diglett É Diglett's Cave sem Diglett Não apareceu nenhum E ok Vamos ter que seguir aqui Essa rota pra cá E vamos ver depois Pra onde a gente vai parar, né Tá, o cara tá com um Pokémon inseto aqui Tá, agora eu vou mandar um Hatchgate Vamos mandar um Magmortar aqui Que a gente não usou ele ainda Porque ele acabou de evoluir aqui Vamos usar ele um pouquinho aqui nas batalhas Opa, não é esse não É esse que eu já usei no começo Agora tá na hora do nosso recém-evoluído aqui Magmortar Vamos ver se ele é bom mesmo Eu tenho que ver se ele tá com melhor o Special ou o Físico, né Pra ver se eu uso mais o Fire Punch Ou se eu uso o Flamethrower, né Eu tenho que dar uma olhada nisso Porque o Magmortar ele era mais físico Mas o Magmortar eu não sei se ele mantém Não, ele é mais Special agora E bem mais, ok Mudou bastante ali os stats Que é bem interessante Ok, vamos então colocar o Flamethrower na frente do Fire Punch Mas ele também continua sendo bom de físico, né Então eu tenho aqui um Close Combat pra Coverage, né Já que eu não tinha nada pra ser super efetivo em Dark Eu resolvi ensinar Close Combat pra alguém, né Que eu tenho o TMI lá do segundo ginásio E eu achei que o Magmortar ia ser uma boa opção Porque ele tinha espaço aqui no moveset, né Ele não tava com os 4 ataques sendo muito bons Porque o único outro que aprendia Eu acho que era o Serpere, mas ele não tem espaço pra aprender No momento, pelo menos Eu prefiro manter aqui uns Stabs, Dragões e Grama Talvez tirar o Giga Drain Porque ele é mais físico, mas eu não sei Então eu preferi usar o Mega Man porque ele tava com o Slot mesmo E o Broca também aprendia Mas ele já tá com o moveset quase perfeito Inclusive sem Iron Tail Então Iron Tail achei bem forte O problema do Iron Tail é a Curse, né Por isso que o Iron Head é melhor Porque ele não é... Ele tem menos chance de errar, né Ele é 100% de a Curse E ele só vai errar se outro Pokémon tiver com a evasiva aumentada Ou eu tiver com a Curse diminuída Diferente do Iron Tail que tem 85% só Então ele tem uma grande chance de errar O que é um problema Mas é um ataque bem forte E se a gente conseguir acertar Ele consegue sim ser bem útil O que é bem legal E é isso Então eu acabei usando o Close Combat pra ele Mas no futuro, caso a gente vá aprender novos ataques Ataques mais úteis pro Magmortar Eu posso acabar colocando o Close Combat aqui no Serpere Porque a gente pode tirar proveito com o Dragon Dance, né Mas isso é coisa pra ver depois Talvez a gente nem precise fazer isso de verdade Devendo agora os Pokémon de água aqui Eu vou ter que ficar usando 20 até aqui Porque senão os bichos vão resistir Quem aprender Agility não precisa A gente consegue se virar bem 100 E beleza, conseguimos derrotar aqui Mais uma batalha Nossa, tem bastante batalha nessa rota aqui Os caras tão como? Eu não sei nem pra onde a gente tá indo Porque agora a gente vai ter que ir teoricamente Ou pra cima ou pra baixo Pra Lavender ou pra Fuxia, né Dependendo... Bom, no caso não literalmente elas, né Porque são asidades da Haki Mas o mapa é de canto, basicamente, né Nossa, o cara me viu de longe pra caramba, hein Tá louco, velho O cara tá como? Mandar um Blizzard aqui O problema é que o Minfu vai... O Menchal vai resistir, mano Não, ele morreu, ok Eu achei que ele não ia morrer, mas... Ele quase me matou Que foi um problema Tá, a gente pode continuar pra cá Tá, porque um monte de pedra é complicado Vamos trocar Vamos mandar aqui o Ser Peron um pouco Mandar aqui um Ziff Blade Nesses bichos aqui Pra eles aprenderem O cara tá com um monte de pedra aqui A gente usa o nosso Ser Peron aqui um pouquinho também Todo mundo ganhou um pouquinho de X-Pay junto Ok, o cara mandou um Belden Pra piorar a minha situação Tá, vamos lá matar ele com o Giga Drain E beleza Vencemos aqui mais uma batalha Aqui tem um item, eu acho Tem, beleza PP Max Boa E pra cá nós temos... Ok, temos a saída da rota Finalmente Finalmente eu estou descendo aqui Flamindo em você Você vai tomar um Ice Wind Beleza Ah, não matou Que droga Ih, me paralisou ainda, velho Pô, sacanagem isso aí, velho Sacanagem Tá, aqui temos uma pedra Com Escape Rope Então, beleza Podemos continuar Rota 11, rota 12 Ali era a continuação da outra rota Ok, tem mais batalha Tá, de sacanagem, velho Não acaba Ok, é pra cima Então a gente tá indo pra Lavender, no caso, né Tá, vamos ter que usar aqui o Ser Peron Vamos mandar aqui um Gigantem Pra gente recuperar a vida É, eu vou usar Gigantem todo mundo aqui Pra recuperar a vida Sem precisar gastar poção Quer prender Hail Não, não vou me ensinar Hail, não Esses ataques de clima aí Às vezes eles me atrapalham Porque ele começa a dar dano No outro Pokémon, né Então eu prefiro nem Nem me arriscar muito com isso aí, não Tá, só ver os Pokémon Forar contra a Gama aqui Então tá de boa, né O Pescador O Pescador não tem muita chance Contra a gente, não Tá, vamos botar o Ser Peron na frente É que vai ter só o Pescador aqui O Ser Peron vai destruir geral aqui nessa parada Os caras prender aqui também Ih, deu Disable Ok Eu vou botar Ih, eu dei o Dragon Dance ainda errado Era pra tentar do Gigadrain Tá, vamos lá Gigadrain Histário Tá no Disable ainda Meu Deus Acertou o Gigadrain Sobreviveu, droga Tá, conseguiu usar o Leaf Blade Saiu o Disable Vamos pro último cara Então Guardos Ih, já é perigoso aqui, né Porque o Guardos ele resiste Ele toma neutro de grama, né Porque ele é meio voador É aqui que é bom ter um Pokémon elétrico Mas não cabe na minha equipe, infelizmente Quer aprender Drill Run 80, né Não, não, o Earthquake é bem melhor, cara Não adianta Ok, Suana Também é meio voador Mas é mais fraco que o Guardos, né Magmorto quer aprender Fire Blast É, eu acho que é mais interessante Que o Fire Punch, né É pra aqueles momentos Que eu preciso de um ataque mais forte, né Acho que vale mais a pena Do que ter um Fire Punch Porque entre o Fire Punch E o Flamethrong O Flamethrong vai sempre ser melhor, né Então Nem faz sentido manter os dois E beleza Conseguimos passar aqui Aqui pra baixo não deve ter até uma Pokébola, né É verdade Tem um Dragon Fang Ok, interessante Posso equipar aqui no Pokémon, né Acho que pode ser bom Vamos ver Ok, vamos lá Então é, aumenta o ataque do Dragon Type, né Vamos equipar nele, né Já que eu não tenho o negócio pra aumentar o ataque Ataque de grama, né Eu tenho duas Leftovers Vamos colocar em quem? Colocar em tu aqui E um Leftovers Oh, caramba Um Leftovers E um Magmorto Vai, nos dois aí Tem mais alguma coisa de útil? Acho que não Ok, vambora Será que a gente consegue chegar na proximidade já? Olha Nossa, tem o Scolipede aqui Oi, Encounter Que louco Legal Tem um Ambro na frente e uma Pokébola Olha aquele Encounter Deveu 40 Que louco, velho Mais um Hair Candy, beleza E chegamos aqui na próxima cidade E aqui não tem sentido Pokémon, né A gente deve ter que agora seguir pra cá E ir pra Celadon, né Pra enfrentar o próximo ginásio Aqui tem um Onix Aqui temos um caminho Ok, temos um caminho com coisas que eu não esperava encontrar Eu queria dar uma olhada na cidade antes de vir pra cá Eu vou voltar Depois dessa batalha aqui Mas depois eu quero checar o que é isso aqui mesmo Beleza, do mundo pano aí Vamos voltar Tá, aqui temos... Não faz nada, ok Essa casa aqui é o quê? Não mostra, ok Vamos entrar Nada É só a menina cuidando dos Pokémon aí E nessas outras casas tem o quê? Acabei vendo um Ouriço azul correndo... Ah, tem uma referência Sonic aqui Do lado Tornou um Gengar Ah, esse aqui é o cara que troca os... Ok, eu posso trocar o nome dos Pokémon Mas eu nem tenho tanta vontade de fazer isso na verdade Nem é tão essencial assim, né Ah, não tem a Lavandertal, né Não tem nada do gênero aqui Mas temos esse caminho pra cá Então eu vou batalhar com os quatro carinhas aqui E ver qual é que é, né O que a gente vai encontrar pra cá Ok, vamos lá Mandar o Gigadrain Nossa, o Mantine já é mais resistente Mantine já é mais pistola Eita, derrotou o bicho Ok, vem aqui Ace Ok, derrotamos os Pokémon dela Vamos voltar Pô Forte demais, véi O que que é isso? Será que ali tem um ginásio? Deve ser... É possível que tenha um ginásio pra cá Eu não duvido nada, sinceramente Ok, temos um Araquanid ali Vamos mandar um Leaf Blade aqui Você e eu vou trocar Mandar o Ace pra derrotar o Araquanid Se bem que eu acho que esse Leaf Blade Deve matar de primeiro Ah, não É, ele é meio bug, né Então ele resiste Toma neutro, na verdade, né Por causa dos dois chips O que é pra negastroacid? Não Não, não precisa não Daí o último cara aqui, aparentemente, né Talvez tenha mais depois ali Continuando o caminho Mas eu não sei, né Talvez ele quente Toma vezes quatro Não tem chance Ok, quer perder Air Slash Calma aí Stop learning Não Deixa eu ver se é bom É special, ok Ah, é esse que eu queria aprender Vou colocar no lugar do Ingatec Beleza Agora sim Agora ele tá mais top Agora ele tá melhor Ih, derrotamos Não Ok, falta mais um Caraca, aguentou o Gorbis aí Tá poderoso Tá aí, agora derrotamos esse cara Temos um caminho pra baixo aqui Temos ali um ginásio, ok Sendo bloqueado Aqui tem um caminho pra literalmente nada Ok, vamos voltar E pra cima temos o que? Um mato, ok Que tem Kubone Deve ter alguns Pokémon Diferenciado aqui Vamos ver É, tem só Kubone Aparentemente Uh, tem Dragonair Interessante Da hora Se eu precisar de um dragão Era interessante Bom, mas se eu precisasse de um dragão Eu já estaria usando o Gible Mas como o nosso inicial já é dragão Eu não tenho pra que usar o Gible Tá aqui Tá, nada demais Então aqui temos o ginásio Será que... Como é que será que libera? O líder não está presente nesse momento Volte mais tarde, ok Então a gente deve ter que seguir por outro lado Talvez a gente indo pra cá Libere o ginásio Ou a gente tem aqui lá Em Celadon primeiro, né O Celadon entre aspas, né Porque não é literalmente Celadon Tá, eu acho que isso aqui vai ser um monte de batalha Então vamos deixar isso pra esse episódio Tá, no próximo episódio Então a gente vai ali Descobre se aquilo ali é de fato Um monte de batalha seguida Que eu vou ter que fazer ou não Mas vai ser muita batalha pra fazer agora, né Então vamos parar aqui Não sei se é um Pokémon Vamos curar Não sei se é aqui Vamos dar aquele save Então muito obrigado Que é compreendido Esse vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que você gostou Se inscreva no canal Puxa o acompanhamento dos vídeos Espero que vocês tenham gostado Fala Falou